Oi mamãe Ana! Oi tia Camila, oi tia Luiz, oi tia Isabela, oi tia Ludmila, oi tia Andrezão. Mamãe, com a ajuda da Estúdio Photosoft, hoje eu posso falar, mas não por muito tempo, claro, é muito cansativo. Mas, o suficiente para mandar um beijo para vocês e dizer que logo, logo estarei falando. Beijo e tchau tchau. Ops, esqueci. Para quem não sabe meu nome, meu nome é Victor Hugo. Bye bye!